Aquele que é chamado Jesus Cristo de Nazaré, esse esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma de servo e veio para servir. Veio para os que estão doantes e necessitam de cura, para os que estão aprisionados e precisam ser libertos. Ele assumiu a forma de servo e foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Crucificado naquela cruz, ele disse, pai, perdoe-me isso, porque eles não sabem o que fazem. E Deus recebeu esse sacrifício como um aroma suave. E então, ah meu Deus, então nós podemos nos achegar confiadamente diante do teu trono da graça, com a certeza de que o Senhor nos ouvirá.